Hello! Bem-vindo, English by Sarah, a canal feito para você melhorar seu inglês. Eu sou a Sarah Evangelista, your English teacher. Hoje nós vamos falar sobre to e for, quando usar uma e quando que vai usar o outro. Para ajudar vocês a melhorar seu inglês, fica comigo. Alright, gente, não tem uma regra mágica que explica todas as situações em referência de to e for. É uma regra mágica que explica tudo, não tem, tá, gente? Mas, em geral, o to, geralmente é uma ideia, assim, de movimento, de destino, ok? E for é uma ideia, assim, de finalidade, de propósito, motivo, tá? Mas, agora eu vou passar algumas regrinhas que realmente vai ajudar bastante vocês. Então, vamos lá. Alright, gente, dica number one, em referência do to, ok? A dica number one vai ser o antes do verbo infinitivo. Então, to mais o verbo infinitivo. E, geralmente, é em referência de um objetivo de uma ação. Por exemplo, I have to call my mother. Eu tenho que ligar para minha mãe. I have to call, o verbo infinitivo, my mother. Second example. I need to eat something. I'm starving. De novo. I need to eat, o verbo infinitivo, something. I'm starving. Então, eu preciso comer algo. Tô morrendo de fome. I need to eat something. Dica number two. Em referência de um movimento com um e o outro. Uma transferência, digamos assim. Por exemplo, I gave a cake to my best friend. Ok? Eu dei um bolo para minha melhor amiga. I'm going to send a package to my mother. Eu estou mandando uma pacote para minha mãe. I'm going to send a package to my mother. Então, tá vendo, gente? Tem uma referência de mandar algo para alguém. Uma ação, né? I'm going to call my mother. And I'm going to send a package to my mother. Vou mandar um pacote. And I gave a cake to my best friend. Eu dei um bolo para minha amiga, minha melhor amiga. Então, eu tô dando um bolo, uma transferência de algo para alguém. Dica number three. Quando você usa listen. O que é listen? É de escutar. Tá? For example. I'm going to listen to some music. Eu vou escutar uma música. I'm going to listen to some music. Ok? I'm going to listen to the radio. Eu vou escutar o rádio. I'm going to listen to the radio. Então, quando a gente usa o verbo listen, de escutar, a gente usa o to. I'm going to listen to some music. Dica number four. Go to. Quando tá indo para um lugar. Por exemplo. I'm going to the beach. Eu estou indo para a praia. I'm going to the beach. Or, I'm going to the shopping mall. Eu estou indo no shopping, né? I'm going to the mall. Então, de novo. Tem algum destino? Eu tô indo para algum lugar, né gente? Alright, dica number five. Quando você vai mostrar algo para alguém. Por exemplo. I'm going to show you my book. Eu vou mostrar meu livro para você. I'm going to show you my book. I'm going to show you my house. Eu vou mostrar minha casa para você. I'm going to show you my house. Agora, dica number six. Em referência do to. Quando a gente tá falando sobre tempo. Por exemplo. I work Monday to Friday. Eu trabalho segunda até sexta. I work from Monday to Friday. Ou com os horários também. I work from 8am to 10pm. Eu começo a trabalhar às oito e eu trabalho até dez horas à noite. I work from 8am to 10pm. Então, é referência de novo. In referência de tempo. My son studies Monday to Friday. Meu filho estuda segunda até sexta. My son studies Monday to Friday. All right. Dica number seven. I prefer apples to bananas. Eu prefiro maçã do que banana. I prefer apples to bananas. Another example. I prefer watching movies to watching TV series. Né? Nesse prefer tem o verbo ING no gerúndio. Então, de novo. I prefer watching o verbo ING, né? I prefer watching movies to watching TV series. Ok? Eu prefiro ver filme do que os seriados. Sabe por quê? Porque as seriados você começa a ver e tu não consegue parar. Então, I prefer watching movies to TV series. All right. Então, vamos começar sobre umas dicas em referência FOR. A primeira dica. Dica number one. Quando alguma coisa é para alguém. Né? Por exemplo. This book is for you. Ok? Esse livro é para você. This book is for you. Outro exemplo. I made a cake for my son. Eu fiz um bolo para meu filho. I made a cake for my son. Tá, gente? Então, quando alguma coisa é para alguém. A gente usa o FOR. Ok? Dica number two. É quando alguma coisa é para ser o bem. Or não é para ser o bem. Por exemplo. Drinking water is good for you. Tomando água é saudável para você. É bom para você. Então, drinking water is good for you. Agora, negativo. Algo que não é bom para você. Drinking too much beer isn't good for you. Tomando muita cerveja não é bom para você. Dica number three. Nesse dica é uma referência de tempo. Por exemplo. I have been teaching English for seven years. Eu estou dando aula de inglês para sete anos. I have been teaching English for seven years. Agora, I have been living in Brazil for seven years. Eu estou morando aqui no Brasil há sete anos. Tá, gente? Dica number four. Quando você tem que marcar algum horário. Você tem que marcar um horário no dentista, no médico. É realmente de marcar. Então, por exemplo. Eu marquei um horário para segunda às duas horas de tarde. I made an appointment for Monday at 2 p.m. Ok, gente? I made an appointment for tomorrow at six. Eu marquei um horário para amanhã às seis. Tá bom, gente? Então, quando você tem que marcar algum horário, você usa o for. Alright, dica number five. Isso é um motivo de razão com um substantivo. For example. I went to the supermarket for eggs. Eu fui no mercado para comprar ovos. Alright, dica number six. Quando você está fazendo algo para alguém. Ok, gente? Deixe-me dar um exemplo. Can I hold your bags for you? Eu posso segurar suas sacolas para você? Can I hold your bags for you? Ok. Can I open the door for you? Eu posso abrir a porta para você? Can I open the door for you? Então, de novo, quando você quer ajudar alguém. Em referência de segurar alguma coisa, fazer algo para aquela pessoa. Ok? Alright, gente. Last one. A última dica. Dica number seven. E nessa dica é referência de um função de algo. Só que um função de algo com o verbo ING no gerúndio, né? Por exemplo. This skillet is for cooking eggs. Essa frigideira é para cozinhar ovo. This skillet is for o verbo no gerúndio ING. Então, mais uma. This skillet is for cooking eggs. Alright? Another example. This washing machine is for washing clothes. Né? Essa máquina de lavar roupa é para lavar roupa. Tá, gente? Mas, de novo, o verbo ING. Então, this washing machine is for washing clothes. Alright, gente. Então, tem várias dicas para vocês em referência do to e várias dicas para vocês em referência do for. E se vocês têm alguma dúvida, por favor, escreve lá embaixo, porque eu quero muito ajudar vocês a melhorar seu inglês. E, gente, para vocês poderem melhorar seu inglês, o que você tem que fazer? Você tem que estudar. Você tem que ler uns livros. Você tem que praticar o ouvido. Escuta uns filmes, uns podcasts. O outro, tem dois sites muito bons para você poder conversar com uma nativa. Eu dou aula nesses sites. Tem um que chama italki e tem um que chama Cambly. Né? Esses sites têm vários nativos para você poder praticar seu inglês. Você pode fazer aulas de 15 minutos. Então, imagina você estudar três vezes por semana, 15 minutos, meia hora, só para realmente poder praticar seu inglês com um nativo, que realmente vai ajudar vocês bastante. Tá bom, gente? Mas, qualquer dúvida, por favor, me avisa e dá aquele like. Não esquece e se inscreve no meu canal, English by Sarah. Alright, have a good day. Thank you very much. Goodbye. E nessa dica é quando alguma coisa é para ter o bem ou não é para ser o bem. Por exemplo, alguma coisa aqui para...